12 horas e 3 minutos, hoje tem bolo aqui no programa, vocês precisam ver o cheiro de chocolate que sobe gente, o cheiro de chocolate, bolo precisam sentir, é verdade, a Flávia tá me corrigindo aqui gente, vocês precisam sentir o cheiro de chocolate que sobe aqui, bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus, e esse bolo pode ser seu, bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus, e esse bolo pode ser seu, pode ser seu, não será de Ricardinho que está clicando lá no que repita, não, gostei desse zoom aqui, olha gente, desse close, uns aplausos, me dá uma colher aí gente, vou tirar só um pedacinho, a ganhadora nem vai perceber Flávia, vou tirar um pedaço, não, nem me fala gente, mas se aquele vestido rosa ganhar, eu nem vou precisar fazer muita dieta que ele é frouxo, o problema é o vestido vermelho, vocês já lançaram o vestido no, 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 vai lançar que hora esse negócio? Só na quarta? Não meu amor, você tem que lançar antes, a menina precisa fazer ajuste na roupa, ah, esse pessoal tá brincando, eles não querem que eu vá, eles não querem que eu vá, olha, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus, atenção, alô? 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 Hã? Alô? Alô? Não ganhou, quem tá falando? Bolo da vovó Tereza! Quem tá falando? Ariely! Ariely, o que disseram pra você quando ligaram pra você, Ariely? Falaram, bolo da vovó Tereza, só que eu olhei e eu esqueci, hein? Ô, Ariely, tem problema não, vamos fazer o seguinte, tem segredo do cofre hoje, quem sabe tu não ganhe 100 reais, providencia outra ligação, daqui a pouco eu volto aqui pra fazer o sorteio. Obrigada, Ariely, 12 horas e 5 minutos, o Alex daqui a pouco vai entrar, daqui a pouco ele vai entrar trazendo outras informações pra gente sobre o caso Flávio Rodrigues, mas antes eu chamo o Alex, eu quero dizer pra você que o segredo do cofre vai acontecer hoje, são 10 combinações, o segredo do cofre hoje está duplicado, você não está dando um déjà-vu, é real, você vai ganhar 100 reais num segredo, aí a Flávia vai trocar, né Flávia, a combinação, aí dá essa semana e você pode ganhar outros 100 reais, é isso Flavinha? Tu vai trocar a combinação? Tu vai trocar a combinação do cofre pra segunda parte? Ah, é a medo? Como? Que a pessoa vai ganhar... Não, mas se a pessoa ganhar, a gente vai trocar, ah, então é isso, se a pessoa ganhar, vai trocar outra combinação e nós teremos dois cofres dessa semana, tudo com oferecimento da Madame Itadá, que tem joias, tem semi-joias com garantia infinita e também joias com linha exclusiva e semi-joias com linha exclusiva, Ok, ou seja, você compra o produto lá na Madame Itadá, você não vai ver outra pessoa usando o produto comprado na mesma loja, presta atenção, Cris, beijo, faz o segredo do cofre agora? Segredo do cofre no ar? Põe a vinheta! O Ronaldo veio fazendo estrelinha, ele entrou fazendo estrelinha, pra poder puxar o cofre, quando ele chegou já tinha chegado na frente dele, 12 horas e 7 minutos, põe aqui a combinação, nós temos 10 combinações, uma combinação só abre o cofre e você que tem do outro lado pode levar 100 reais pra casa, quem tá na linha comigo, alô? Alô? Eva? Oi! Eva, cadê o Adão, Eva? Tô trabalhando! Ah, o teu Adão tá trabalhando, teu Adão trabalha onde, Eva? Oi? Teu Adão trabalha onde? Ele trabalha na Feira do Produtor da Zona Leste. Um grande beijo para o Adão e pra todos na Feira do Produtor da Zona Leste. Você tá falando de onde comigo? Vai teu nome? Braga Mendes. Braga Mendes? Isso. Quem tá em casa contigo agora, Eva? Meu filho de um ano dormido. Ô, meu Deus do céu, um beijo, um beijinho, o coração explode pro teu filho de um ano. Como é o nome dele? Uriel. Uriel? Isso. Nossa, que nome chique, hein? Eva, dez combinações são cem reais. O que você faria com cem reais? Ah, não sei. Paga boleto. Eita, boleto, gente. Eu sei o que é esse. Tem boleto também lá em casa esperando pelos teus cem reais. Brincadeira, mentira. Teus cem reais são teus. Combinação de um a dez, me dá uma combinação. Ô, Márcia, é o mesmo da semana passada, né? Porque eu anotei e acho que saiu. Sim. Inclusive, quem é telespectador do programa, se fizer isso, corre mais chances de ganhar. Então, é a mesma combinação, é o mesmo conjunto de combinações da semana passada, quando eu fiz na quinta-feira. Sexta-feira não teve. Então, se você assiste o programa todo dia, corta lá os números, você tem mais chances de ganhar, porque é isso que a gente quer. Você fique ligado aqui no programa agora. Escolhe uma combinação, me diz. Sim. Número oito. Número oito. A combinação é o número oito. E a combinação é nove, cinco, trinta e um. Será que Eva ganhou? Não, Eva! E o pior é que eu não sei a combinação pra te ajudar. Só quem sabe a Flávia, porque o Ivan tem que ir embora e tem que deixar esse aperreio no meu juízo, sem me contar qual é a combinação. Obrigada, Eva. Já risca o oito aí e pode ligar de novo. Não tem problema não, viu? Você participa quantas vezes você quiser, tá bom? Então, oferecimento da Madame Itadá, semijóias. Fui lá, escolhi o meu brinco lá da gravação do SBT, lá da Madame Itadá. Cris, um grande beijo pra você. E você encontra semijóias com garantia infinita, semijóias com garantia infinita e também exclusiva. Ou seja, você vai fazer, você vai comprar sua joia e não vai encontrar outra pessoa comprando no mesmo lugar, lá na Madame Itadá, a mesma joia. É exclusiva. Doze e nove, vamos voltar ao vivo com o Alex Costa. O Alex que hoje tá conversando com um dos parentes do Mike, depois que uma carta, né? Hoje cedo, ele já conversou, depois que uma carta supostamente redigida pelo Mike, defendendo o advogado dele, foi veiculada aí nas redes sociais e a gente teve acesso a essa carta. Só a nossa equipe teve acesso a essa carta com exclusividade, ou seja, ela não foi veiculada, né? Ela não foi veiculada nas redes sociais, não. Só a nossa equipe que teve acesso a essa carta. E a gente vai conversar agora com o Alex, que vai trazer outros detalhes sobre esse caso. Alex, quais são as outras informações que você tem aí pra gente? Olha, Márcia, nós acabamos de sair da casa de um dos familiares, do Mike Vinícius, que abriu a porta pra conversar com a gente sobre esse assunto. Inclusive, nem os familiares tinham conhecimento da existência dessa carta, que teria sido escrita de próprio punho pelo Mike Vinícius, no momento da solicitação de uma transferência. Nós recebemos essa carta por meio de aplicativo do próprio advogado, o Josemar Bersu. Ele mandou pra gente, mostrando a íntegra da carta, redigida à mão, como se fosse o próprio Mike Vinícius, dizendo que estava solicitando a transferência por se sentir ameaçado de morte e porque estava sendo constrangido dentro da carceragem da delegacia especializada de homicídios e sequestros, onde ele se encontrava preso desde o início das investigações. Só que, a partir daí, a família começa a estranhar, começa a não ter mais acesso ao Mike Vinícius e isso gerou um certo constrangimento. Nós temos, inclusive, um áudio que enviamos agora há pouco pra nossa produção, que vamos colocar numa reportagem mais tarde, em que mostra a conversa entre o irmão de Mike Vinícius e o advogado, o doutor Josemar Bersu, falando a respeito dessa transferência. O irmão diz, olha, não conseguimos entender o porquê dessa transferência. Sabemos que dentro da penitenciária ele ficará muito mais inseguro. E eu digo pro senhor, o senhor Josemar, advogado, se acontecer alguma coisa a ele dentro do presídio, dentro da penitenciária, o senhor vai ser o responsável. E aí o advogado responde, você está me ameaçando? É isso? Eu estou gravando a ligação e vou reportar sobre essa situação nos autos do processo. Então, já dá pra perceber que a relação entre a família do Mike Vinícius e a defesa desse acusado, desse investigado, inclusive, réu confesso, ele teria confessado a participação expressiva na morte do Flávio Rodrigues dos Santos. É uma relação muito conturbada, uma relação que não se define bem e que acaba gerando um certo constrangimento. A carta chegou pra nossa equipe de reportagem com exclusividade e mostra o que teria sido um pedido do próprio Mike Vinícius. Ao conversar com o familiar do Mike, ele me disse o seguinte, olha, estamos sabendo por meio de vocês, o que é que vamos fazer? Vamos mandar essa carta. Amanhã, a família pretende se reunir e ir até o Ministério Público aqui do Amazonas pra pedir uma justificativa, pedir o mandamento das investigações, já que esse procedimento está em segredo de justiça. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros não dá mais entrevistas sobre esse assunto. Então, está tudo muito silencioso. Os depoimentos e os inquéritos seguem em segredo, em sigilo, e nós não temos como saber o que está acontecendo. Agora, o que eu achei interessante foi o fato do familiar, que nós conversamos agora há pouco, ter frisado que trabalhou em uma penitenciária e que nesse procedimento de transferência para um presídio, a pessoa que é reclusa não tem acesso ao advogado por pelo menos 15 dias. Então, isso realmente chama a atenção, não é? Será que seria uma forma da defesa fugir e deixar o Mike em silêncio por 15 dias, até o andamento dessas investigações? E o que é que acontece depois que ele se torna réu confesso, já que ele confessou? E a existência de um pagamento milionário para que ele assumisse a culpa, que é o que repercute e o que pode também ter motivado essa confissão? Tudo isso são perguntas que são feitas pela sociedade manauense, pelas investigações, e que ainda não foram respondidas. E é lógico que a gente tem mostrado tudo isso com muita cautela, com muito cuidado, para não haver incriminação de A ou de B. É preciso que haja uma austeridade, é lógico, na cobertura das investigações, nós como jornalistas temos esse papel, mas também temos que ter cautela para não julgar e condenar as pessoas injustamente, indevidamente, antes do tempo. Nós vamos continuar trazendo detalhes sobre esse assunto. A carta, eu volto a repetir, foi enviada com exclusividade pelo advogado Josemar Bersu à nossa equipe de produção, que inclusive está produzindo uma reportagem sobre esse assunto, que vai ser recebida mais tarde, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. Márcia, eu fico em dúvida, não é? Se realmente a carta foi escrita pelo Mike Vinicius, já que a família disse que esse não seria um comportamento dele. Certo? A família desconfia a todo tempo, não confia no advogado, vai ao Ministério Público solicitar a saída desse advogado e a chamada de um novo profissional para trabalhar nessa defesa do Mike Vinicius, que é um dos envolvidos, no caso, Flávio Rodrigues dos Santos. Continuamos em cima do caso, hein, Márcia? Volto com você. Obrigada, Alexi Costa, que magistralmente trouxe as informações para a gente, com detalhes, inclusive, existem várias perguntas, várias perguntas, várias perguntas que não foram respondidas, várias perguntas que a gente está esperando o delegado concluir o inquérito policial que ainda não foi concluído para poder a gente obter essas respostas. Além da carta, foi enviada também uma nota do advogado para a nossa redação. O que é que dizia a nota, Flávia? Na nota, os advogados, porque nós não estamos falando só de um advogado, tem mais de um advogado, eles estão a serviço do cliente, que é o Mike, que está aqui assinando essa carta. E a família, por sua vez, diz que os advogados não estão trabalhando em favor do Mike. Não sei em favor de quem que o advogado, então, vai trabalhar, né? A gente vai ver como é que a situação vai desenrolar. Quem tem que se manifestar com relação ao advogado é o próprio causítico, o próprio cliente. É ele que tem que ter esse relacionamento de confiança com o cliente. é assim que preconiza o Código de Ética da OAB, da Ordem dos Advogados e a legislação também, né? Então, a gente espera que o próprio cliente é que se manifeste acerca da confiança ou não dos advogados. Enquanto isso, a gente continua acompanhando o desenrolar dessa questão. Vamos dar o assunto. Dois dezessete, vamos falar sobre o comércio, economia, porque nós já estamos no fim de outubro, novembro está na biqueira e o Natal, por sua vez, também. A maior parte das lojas já renovou o estoque e os consumidores o estoque de produtos e tudo, e os consumidores tentam antecipar as compras, sabe por quê? Para ganhar desconto. Vamos ver. Mal passou a comemoração do Dia das Crianças e o comércio já se organiza para o Natal. Tem gente que até começou a fazer os cálculos, não é, Benedito? De algumas situações para ornamentar de Natal e quando chegar próximo da data, a gente verifica que os preços já não são mais iguais desse período agora do mês de outubro, para novembro a gente tem essa dificuldade de valores de preço, é por isso que eu estou fazendo a minha tabelinha aqui, fazendo as anotações para que eu possa gastar menos. E ele não é o único a sair mais cedo para comprar os enfeites de Natal. Tem gente que aproveitou e também encheu o carrinho de adereços. Espero pela oportunidade, né, da loja estar aberta mais cedo, você consegue se programar e menos, gente, né, para poder a gente comprar menos fila, não é verdade? Tem muita opção? Muita, muita opção linda, a loja está um espetáculo e o Natal é a melhor época do ano. E esse carrinho aqui, é o seu? Só isso. É o meu sim, é o meu. Porque agora é a época melhor de comprar, porque não está tumultuado, não tem muita gente, né, entre aspas, porque na verdade já está tumultuado, o centro de Manaus já está tomado de muitas pessoas que estão fazendo as compras antecipadas. E a senhora costuma fazer isso todo ano? todo ano. Quem é comerciante ou empresário também tem que se preparar, afinal, vender é bom e em grande quantidade é melhor ainda. A tradição da empresa oferecer o Natal no mês de setembro, né, para poder antecipar. Existe uma parcela grande de clientes, entusiastas do Natal e eles acabam comprando melhor, porque eles conseguem montar a decoração com aqueles itens que estão lá, o primeiro. Então, se você deixar muito para o final, acaba que não tem mais e paga mais caro. E com tanta opção assim, e com muita gente se antecipando para as compras, é bom não ficar sentado, mas sim correr para aproveitar as oportunidades e deixar o seu Natal um pouco mais colorido. Eu fiquei na dúvida se era o Papai Noel ou se era o coelhinho. Entendedores entenderam. Era um elfo. O chapéuzinho do Papai Noel era um elfo, né? Tem que estar. Olha, 12h19, piada interna, minha gente, piada interna. 12h19, Manaus recebeu no fim de semana um evento tecnológico onde foi dada a oportunidade para muitas pessoas dessas pessoas terem acesso a dados fornecidos pela NASA. Acreditem, mas a NASA é esperta. O que ela quer com isso é fazer com que outras ideias, ideias inovadoras sejam desenvolvidas. Vamos ver. O evento iniciou no sábado pela manhã e só finalizou na noite deste último domingo. Na ilha, como são chamadas essas pequenas salas abertas, ficaram grupos separados e concentrados para solucionar desafios estipulados pela NASA. Peraí, você não está entendendo? Então deixa que o Lucas Senna te explica. Ele tem como objetivo aprimorar e evoluir o ecossistema de tecnologia de uma cidade, de uma região. E é muito importante para que Manaus tenha esse tipo de evento porque mostra para as outras regiões que o nosso também tem cultura, o nosso também tem tecnologia e principalmente o nosso também tem bus days. Mais de 200 cidades ao redor do mundo também realizaram o Hackathon da NASA, nome dado para a edição anual do evento. E Manaus teve pela primeira vez essa oportunidade. Julia McKay, que é a embaixadora dos Estados Unidos, veio a capital amazonense só para participar dessa edição. Ela explica porque nossa terra foi escolhida. Os manuares são muito criativos e tem muita inovação aqui. As duas equipes finalistas poderão participar de uma edição global com outros novos desafios. Por isso que a Fernanda Bertoli fez questão de pôr o evento na sua agenda. Esse evento, além de dar a oportunidade da gente poder mostrar o nosso trabalho em um tempo mais reduzido e sob pressão, que é um final de semana, a gente consegue conhecer novas pessoas, fazer mais conexões, conhecer novos campos, além dos desafios que o próprio evento nos traz que a gente precisa solucionar. Então, é um desenvolvimento pessoal, além de poder ampliar os nossos horizontes no campo do trabalho. Agora é esperar que dessa sala possam sair programadores e técnicos capazes de fazer suas ideias viajarem o mundo. Tá, 12h21, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Alguém tem notícia do Luiz Rodrigues? Está distribuindo o que? O de Páscoa? Hã? Vamos lá, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.